20 anos de TV Câmara, 20 anos sendo o olhar do povo brasileiro na casa do povo. Uma televisão suprapartidária, dando voz a todos os partidos, a todos os personagens, cobrindo 24 horas, a verdadeira vida democrática do nosso país. Extremamente importante, chegando muitas vezes em locais onde as TVs comerciais não entram, com uma qualidade, com um amor, com um carinho de todos os seus funcionários, de todos aqueles que militam dentro dessa casa, de levar uma comunicação, uma notícia de verdade, a TV Câmara merece todo o nosso parabéns, todo o nosso carinho e muitos anos de vida. Parabéns, TV Câmara!